O comentário que rola nas ruas a partir de agora da noite é Não se meta com o gigante, ok? Sou só mais um negro que não aceitou viver na merda, ok? Só cuspo fatos, afronta alguns, motiva muitos Real em cada linha até a cofa, não me ponha a prova, nego Uau, uau, girando o meu capital Sinto o cheiro do seu medo da que segue normal Uau, 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 clima frio é natural Ainda demais que o seu quintal Lá do norte do mapa, tempo fechou pra quem não fecha Mal vestido na Lapa, eu vi a festa pela fresta Segurança já não barra na porta, faz escolta Vi minha mãe comer dessas barras antes de morta Notícia em claro, bebendo do caro pelo Brasil Lembro do tempo que não vinha Depois do palco, luzes se apagam, piscosso Quantas se pagam mais rápido que grupo e tiram a calcinha E ela só pensa em mim Me chupa com um olhar de não esqueça Gata nos dois sentidos, foda sua cabeça Olho no olho, de baixo pra cima, escrevo que vivo Sede da raiva, vacina Leão fora da jaula, nascer da medicina Remédio, imagina a cena, pausa Passagem só de ida, minha presença de causa Mais frio na barriga que um suicida na beira de um prédio Uau, uau, girando o meu capital Sinto o cheiro do seu medo da que segue normal Uau, clima frio é natural Ainda demais pro seu quintal Uau, uau, girando o meu capital Sinto o cheiro do seu medo da que segue normal Uau, clima frio é natural Ainda demais pro seu quintal E aí, Fábio, Smolti E aí, nego, deixa a gente te motivar Faco de rua, nego Lá do norte do mapa, lá do norte do mapa Negou, negou, negou Uau, 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 uau Uh-huh Nah, nah Transcrição e Legendas Pedro Negri